O que mais que você dá de conselho aí pra galera que tá estudando? Ah, então, assim, eu acho que o importante, assim, se tomou a decisão de fazer o concurso, vai atrás até, é assim, agora eu não vou me lembrar, mas o meu marido fala sempre, o concurso público você não faz pra passar, você faz até passar. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. Você nunca, você não vai, não desiste porque você, como se estivesse nadando numa piscina, né? Você não tá vendo a borda, mas se você parar, você não sabe se você tava tão pertinho ou se você tá no meio da piscina, entendeu? Então, assim, não desiste até a aprovação, ela vai chegar, entendeu? E você vai ter que se melhorar a cada não aprovação, exatamente. É aprendizado pra você, às vezes as pessoas, ah, você tá falando isso que você já passou. Eu já passei agora, mas eu também já reprovei em outras. Entendeu? Então, assim, tem esse período de ficar bravo, de ficar quer desistir de tudo? Tem, mas você toca de novo, entendeu? E eu acho que a vida de cada um é o melhor exemplo pra pessoa decidir ali se é o momento ou não de estudar. É, eu acho que a decisão de abandonar, ela tem que ser muito mais pautada e, tipo assim, não faz mais sentido pra mim. O risco é porque, às vezes, a pessoa na, nessa, no luto, toma decisões ruins. Sim. Você tá muito impactado emocionalmente, você fala, ah, isso aqui, e talvez era pra você. Tô dizendo que talvez, porque assim, eu já vi uma história assim, né, o aluno fez cinquenta pontos no TJ. Aí no TJ seguinte, ele fez setenta. Aí no TJ seguinte, ele fez oitenta e dois. A nota de corte foi oitenta e três. Eu falo, cara, isso aqui não é pra mim. Filho, você começou com cinquenta, você fez setenta, agora você tá com oitenta e três. Por um ponto. É óbvio que é pra você. Com certeza. Não, mas eu não aguento mais, vou fazer outra coisa e tal. Porque, às vezes, o momento do luto não é uma hora boa pra tomar uma decisão. Mas se você, por exemplo, que tá assistindo agora, tem esse desejo, eu já vi algumas pessoas falarem, eu entendo o que ela tá falando, eu não gosto dessa ideia, mas eu entendo que é tipo assim, se eu não passar no concurso público, eu vou ser muito frustrado. Não se eu não passar, se eu desistir do concurso público, eu imagino que eu ia ser muito frustrado. Depois que eu fui aprovado, enfim, muita coisa aconteceu, eu passei em outros, e depois até exonerei. Mas eu vivi o concurso intensamente, e eu sabia que se, provavelmente, se eu não tivesse passado, eu teria essa frustração. Então, a pessoa agora tem que ter essa noção de que vai ficar uma dor se você desistiu pelos motivos errados. Se é pelo motivo certo, acertei na vida, né, tô prosperando em outras áreas, tá tudo bem, não é uma necessidade. E eu não gosto dessa noção de que só tem esse caminho, não é só esse caminho, mas esse é um bom caminho. E se você tem esse desejo, isso é uma coisa de, a vida inteira, né, porque a gente sabe quando tem o bichinho da estabilidade, da segurança, de falar, cara, eu não quero ter que passar por isso aqui, eu quero controlar a minha vida. Então, se você tem isso, coloca a sua energia até passar. É esse caso que você falou agora, você tava com 81, a nota de corte foi 82, você vai desistir no momento de raiva aí, porque tá, ficou chateado, não conseguia. Gente, era um ponto, aí quem disse que no próximo você não ia entrar? Exato. Você vai ficar sempre com aquela dúvida, e se eu tivesse sentado? Ah, isso, eu acho que isso é pior. Essa é a pior, é a pior das... A cabeça no travesseiro, e se eu tivesse, se eu tivesse feito essa prova, você não... É. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, será? Não. Não. Entrega tudo que você tem, e se um dia parar de fazer sentido, aí pare, tá tudo bem, mas coloque toda a sua energia e sua intenção naquela carreira, sem dissipar, né, sem dividir entre mil coisas, porque tem gente que coloca o plano A, o B, o C, o D e o E. Porque se eu não passar no concurso, aí, tipo assim, ela tá lá estudando pro concurso, mas ela tá fazendo uma pós-graduação de não sei o quê, ela tá fazendo uma não sei o quê, ela tá mexendo com, sei lá, aposta esportiva, day trade, não sei o quê, ela tem 42 planos pra caso aquele não dê certo, mas esses 42 planos tão tomando energia dela. Sim. Pra não fazer... É aquela história, sem plano B. É. É o plano A. O plano B, fazer o plano A dar certo. Exatamente. Eu acho que concurso passa muito por isso também. No seu caso, você ficou desempregado uma época pra poder estudar, e depois teve que arrumar um emprego por necessidade de grana, mas depois volta pro foco e sabe o que é preciso, né? Porque você tomou aquela decisão lá atrás, uma hora ele vai acontecer. E agora... Provavelmente sua renda diminuiu, provavelmente não, sua renda diminuiu, porque, enfim... E você teve que se adequar pra poder continuar estudante, cobrou um preço, né? Mas é o preço do foco. E quem fez essa opção de escolher pro concurso, agora é a melhor época, você vê quantos que estão saindo aí. Não, tá bizarro. Concurso a torta de direito, o Brasil inteiro, toda hora eu vejo lá publicação, saiu esse, saiu o TJ, o TJ já acho que saiu no Brasil todo já, né? É, os TJs, vários TJs, agora vem o TSE, né? Com concurso que pode ser unificado ou não, tá numa discussão, mas tribunais eleitorais... Tem o TRT também, mais pra frente, né? Tem o TRF terceiro, enfim, tem muitos tribunais e além disso, a carreira federal, né? INSS, saiu agora autorização pro IBGE, ano que vem a gente tem Caixa Econômica Federal, bastante concurso, porque isso também ajuda muito, né? E tem uma história que o Alexandre Meirelles falou e eu achei muito legal, o Alexandre Meirelles a gente entrevistou ele aqui no podcast, ele fala, o concurso te escolhe, não é você que escolhe o concurso, o concurso te escolhe e é muito real. Por exemplo, o seu concurso lá que o seu filho passou, entre aspas, ele não te escolheu, mas você foi escolhida pra trabalhar numa comarca mó legal, na praia, enfim, foi o concurso que te escolhe, você continua fazendo o seu papel, mas o concurso te escolhe e esse momento a gente tá tendo muito concurso, então pode ser que um concurso que nem tava no seu radar, às vezes você vai lá e passa nesse concurso e ele te escolhe e você vai tomar posse, enfim, vai seguir a carreira e isso é muito legal também. Sim. Quando tem muito edital, tem essa possibilidade, tem mais chance de escolher, Agora, tem uma sequidão, a gente teve, né, na pandemia, uma sequidão de concurso, não teve nada. Aí não tem como escolher, aí você fica ali, não tem nem prova pra prestar, agora a galera tá em dúvida qual fazer. Qual fazer, eu vejo. Que também é um problema. A maioria das enquetes que eu assisto, você vai fazer que caminho? Você vai pra onde, né? É até difícil de escolher, né? É difícil, porque tudo parece boas oportunidades e aí você fica meio perdido. Eu normalmente falo pra galera, tem alguns concursos que são conciliáveis, mas a boa parte deles você tem que escolher. É. Alguns cargos técnicos, enfim, dá pra fazer um, mas é sempre assim, faz um, foca 100% nele, aí depois pivota e faz o outro, 100% focado no outro. O que não dá é pra levar os dois ao mesmo tempo, que é uma ilusão que a galera tem, vou levar dois, três concursos ao mesmo tempo. Aí não dá porque você não tangibiliza, a gente precisa de especificidade até pro nosso cérebro entender, é isso aqui, como é que eu faço pra ir bem nesse aqui? Aí depois, passou, agora abre. Então conciliar com o curso é muito, fez um, depois faz o outro. Não tem esse de conciliar todos não, porque não dá conta, é muito conteúdo diferente. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do BraboCast, esse episódio completo ficou muito massa, eu vou deixar aqui pra você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do BraboCast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar pro concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.